O respeito e a disciplina que a todos se impõe. Mobiliário para Edifícios Públicos em Portugal, 1934-1974. É o nome da mais recente exposição que pode ser apreciada no Museu da Moda e do Design até dia 2 de novembro. Uma mostra de mobiliário produzido por encomenda estatal, na maioria destinado a equipar edifícios públicos durante o Estado Novo. Da exposição fazem parte cerca de uma centena de peças que equiparam escolas, tribunais, repartições, hospitais e muitos edifícios públicos. Durante a inauguração, que contou com a presença da vereadora da Cultura, Catarina Vaz Pinto, foi revelado que em setembro será publicado um livro sobre o tema desta mostra, com a colaboração de cerca de uma dezena de investigadores portugueses. Música 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 Música